A CIDADE NO BRASIL 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 sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos, e eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes, então me disse, profetize sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos séculos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, Jeová, a estes ossos, que isso, eis que fazei, fazei, fazei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei, porei margens sobre vós, e fazei crescer carne sobre vós, e sobre vós, e... é o 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